Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu estou trazendo as supostas novas informações, primeiras informações da série live action de Resident Evil da Netflix. Não confunda com a série de animação que é a Infinite Darkness, que no Brasil vai chegar com o nome de No Escuro Absoluto, tá, gente? São dois produtos diferentes. Tem a série de animação, que é da Capcom com a TMS, e tem essa série live action, que é da Netflix com a constante em filme, tá? São coisas diferentes. Mas antes da gente entrar nos detalhes, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like. Gente, a gente está na meta dos 100 mil inscritos, vai! Não rolou em 2020, 2021 tem que acontecer. Me ajuda a fazer o 100K acontecer, tá bom? E não esquece de compartilhar com os seus amigos o nosso canal, para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Agora vem o 100K. Tô confiante. Pessoal, o site internacional The Illumine Nerd teve acesso às fichas de elenco dessa série live action de Resident Evil da Netflix. Quem tá cuidando do roteiro dessa série é o Andrew Debb, de Supernatural, tá? E eles tiveram acesso a essas fichas. A gente não tem como confirmar que isso é tudo verídico ainda, até que a Netflix confirme. Mas o The Illumine Nerd também foi o site responsável por trazer em primeira mão a informação de que a Hannah John Kemen, que é a atriz que foi escalada para fazer a Jill no reboot cinematográfico, que ela estaria já em negociações, né? Tipo, em já quase certo, para ela fazer a Jill, né? Então, eles foram os primeiros a trazer a informação. Então, assim, dá para dizer que eles são confiáveis? Dá, né? Então, vamos dar esse voto de confiança aí, tá bom? Eu traduzi essas fichas de elenco lá para o nosso site, o residentevodatabase.com, tá? Então, eu vou deixar nos cards também a notícia aqui, para que vocês vejam depois essa tradução, quem quiser ler com calma e tudo mais. Mas eu vou ler aqui para vocês, então, bora lá. Começando pela Jade Wesker, que é uma das protagonistas da série. E tá assim, ó, na ficha, mulher, faixa dos 30 anos, personagem fixa. E aí, tá dizendo que na série, porque a série vai ter duas timelines diferentes. Uma quando ela era adolescente e uma quando ela já, né, cresceu, né? Quando ela já é adulta. Então, a gente vai ter aqui, ela com 28 anos, tá assim, ó, 28 anos, raça mista, tá? E aí, vamos lá. Jade mudou muito desde sua adolescência imprudente. Ela é uma cientista motivada que sobrevive com sua inteligência. Ela é cheia de culpa por ter sobrevivido e se sente responsável pela cadeia de eventos apocalípticos que condenou sua irmã e alterou o mundo para sempre. Jade odeia a Umbrella, uma mega corporação totalitária que sobreviveu ao apocalipse. A missão de Jade é desmantelar a organização. Ela prometer a si mesma que nunca seria como seu pai, Albert, que era tão focada no trabalho que falhou em criar suas próprias filhas. Ela também está em um relacionamento com Arjun, ou Arjun, não sei como eles vão pronunciar o nome, com quem tem uma filha jovem, Bia. Jade os ama profundamente, mas escolhe trabalhar na linha de frente, o que os mantém separados por meses em um esforço para avançar em seus estúdios científicos. Nós descobrimos que Jade é verdadeiramente maternal e empática, enquanto se dedica a consertar o mundo destruído e espera encontrar redenção por sua participação na criação do caos. Bom, primeira coisa, vou fazer aqui alguns comentários sobre a ficha da Jade, tá gente? A gente vai começar a série com a Jade e a Billie Wesker, que são irmãs gêmeas, filhas de Albert Wesker. Então, assim, a gente vai ler a ficha também do Albert Wesker dessa série, tá? E elas estão se mudando para essa cidade chamada New Raccoon City, né? E elas seriam ali jovens, adolescentes, criadas só pelo pai, né? E depois a gente vai ler um pouco mais sobre isso. E a Jade, ela é uma das sobreviventes, depois que a gente tem essa outra timeline que o mundo já está totalmente destruído, né? E vai ser destruído pelo Wesker, né? E a Jade é uma das sobreviventes. E ela é uma estudiosa, uma cientista estudiosa, que está tentando reverter esse quadro do mundo destruído, lá que a gente viu que vai ter não sei quantos bilhões de monstros e poucos sobreviventes, né? Então, a Jade é uma dessas pessoas, né? E ela odeia a Umbrella, porque essa Umbrella sobreviveu ao apocalipse, né? E ela também é provavelmente a responsável, uma das responsáveis aí pelo que aconteceu, né? Por tudo que aconteceu, tá? E a missão da Jade é desmantelar a organização. E aí tá falando aqui que ela tem... Ela é casada, né? Com o tal do Arjun, ou Arion, e tem a sua filha Bia, e que ela vai ficar separada deles por meses. A gente não sabe exatamente como é que vai ser isso, mas muito provavelmente, sei lá, algum deles vai, sei lá, vai morrer aí. Alguma coisa assim, eu já tô imaginando já, né? E ela tem essa participação na criação do caos. Por quê? A gente vai ver na ficha da Billie, né? Que é a irmã gêmea dela, que, né? Jovens fazendo merda, né? Basicamente, jovens fazendo merda. Mas a gente já vai entender isso aí, tá? E agora vamos pra leitura da ficha do Albert Wesker. Vamos lá, gente. Albert Wesker, homem, entre 40 e 49 anos, personagem fixo. Quando eles colocam, até esqueci de mencionar na primeira ficha, gente, é que 40 a 49 anos é a idade que deve ter o ator, né? E depois ali, entre aspas, é o que tem do personagem, tá? E diz que ele é um personagem fixo, né? Porque vai ter essas duas timelines aí. E aí o personagem tá na faixa dos 40, qualquer etnia, tipo, não tá definida a etnia, tá? Albert Wesker é misterioso, charmoso e cheio de segredos. Ele é pai solo de suas duas filhas adolescentes. Apesar de ter uma mente cientista brilhante e indiferente, seu lado mais sombrio não fica aparente de imediato. Contudo, quanto mais tempo se passa com ele, mais difícil fica para ele esconder seus segredos até sua figura secreta colidir com a pública. Eventualmente, sua furiosa ambição vem à tona. Albert fica totalmente motivado por suas descobertas científicas, o que faz com que ele teste suas teorias sem a paciência de prever as horríveis consequências no mundo. Um papel cheio de camadas e multifacetado, tá? Então, assim, o Wesker, ele não vai ser exatamente um vilão na série, tá? Mas ele também não vai ser um mocinho. Por quê? Porque ele é um cara muito ambicioso e que não dá muita bola para suas filhas, como a gente vai ver depois na ficha das meninas adolescentes, tá? E fala que ele é um cara, né, muito imprudente, né? Muito apressado ali em ver o que vai acontecer, né? E a gente vê que o Wesker aqui, né, ele é um transão, né, gente? Tem duas filhas, né? Muito bem, ele transou uma vez e nasceram duas, né? Porque a gente vai ver que elas são gêmeas, né? Mas tá aí, duas filhas adolescentes, né? Do Wesker, o grande pai, né? O pai de família, o Wesker pai de família. E vamos ver, né, como é que vai ser essa coisa se vão colocar uma pessoa mais dissimulada ou se ele vai ser uma pessoa mais fria mesmo, mas que esconde esses segredos, né? Aquela escala de cinza, né, gente? Não a pessoa totalmente má, nem totalmente boa, e sim uma pessoa que é meio, ah, whatever, né? Mas que vai causar ali umas cagadas. Não necessariamente aquela pessoa que finge ser boazinha, mas que, na verdade, depois você vai descobrir que é um grande, grandissíssimo filha da pita, pra não falar um palavrão aqui, tá? Vamos agora pras fichas das duas meninas adolescentes, tá? A Jade e a Billie Wesker, que são irmãs gêmeas, tá bom? Então vamos lá, gente. Jovem Jade. Aí tá escrita assim, ó. Garota, 13 a 16 anos, personagem fixa, né? E aí, o 13 a 16 anos é a idade da atriz. A personagem, tá entre parênteses, né? A personagem vai ter 14 de raça mista, né? Então vamos lá. Jade é uma adolescente destemida e rebelde, ressentida com seu pai por destruir o lar. Contudo, ela é extrovertida, bastante segura e capaz de fazer amizades e se adaptar facilmente. Ela tem um exterior mais rude, mas é amorosa no interior. E sua ligação mais próxima é com sua introvertida irmã gêmea, Billie. Elas são opostos de muitas formas, mas as decisões impetuosas de Jade acabam causando problemas à sua irmã. E aí, a gente daqui a pouquinho vai ler a ficha da Billie, mas só uma coisa aqui que deixa bem claro que o Wesker destruiu o lar. E aí, vou dar o meu chute. Ele era tão focado no trabalho, estilo William Birkin, que aí ele cagou pras filhas e pra esposa, e ficou ali tão focado nas pesquisas dele, que a mulher resolveu ir embora, né? Ou então, sei lá, tipo, traiu ela, ou então resolveu se mudar, né? Tipo, eu acho que traiu não, mas eu acho que ele resolveu se mudar pra essa New Raccoon City a trabalho, a mulher não quis ir, ele falou, então, vou embora e vou levar minhas filhas. Alguma coisa assim. Eu acho que não. Eu acho que é a primeira opção mesmo, né? O plano A mesmo. Eles são caros, extremamente focados no trabalho, e é isso aí. Ou a mulher morreu de alguma forma. Né? Vamos lá. Aí, vamos ler então aqui a ficha da jovem Billie agora, tá? Que é a irmã gêmea, né? Vamos lá. Repara que a Billie não tem ficha como adulta. Isso é importante. Garota, 13 a 16 anos, personagem fixa. Entre parênteses, a personagem tem 14, raça mista. Como elas são gêmeas, eu não sei se eles vão pegar uma atriz pra fazer as duas personagens, sendo que, na verdade, a Billie só vai ter participação na primeira timeline, na timeline jovem, teen, né? Ou se vão ser irmãs gêmeas mesmo, vão ser atrizes gêmeas que vão fazer os papéis, né? Então, vamos lá. De repente, pra economizar, já pega uma atriz só, né, gente? Pra fazer os dois papéis aí, né? Eu falo dois, mas na verdade vai ter outra atriz pra fazer a Jade mais velha, né? Vamos lá. Billie é a irmã gêmea fraternal de Jade. Assim como Jade, Billie está infeliz por ter que mudar toda a sua vida e se mudar para uma comunidade como no filme Mulheres Perfeitas, Stepford Wives, né? Que é o nome desse livro, né? Em que é inspirado este filme aí, Mulheres Perfeitas. No entanto, diferentemente de Jade, ela está tentando ser o mais otimista possível. No fundo, é exatamente isto que Billie é, uma pessoa disposta a manter a paz. Billie é introvertida e muito amorosa. O mesmo amor e senso de integridade a colocam em um caminho trágico, quando ela entra no laboratório de seu pai para desmascarar o tratamento inumano e testes em animais. Alô, Luísa Mel! Olha aí, ó. Apesar que tá certo, gente. Não tem que testar em bicho, não, tá? Eu sou dessas também. Testa em humano logo, né? Porque às vezes o resultado no bicho não vai ser a mesma coisa do que no humano, né? Aí não adianta ela testa no bicho e não resolve porra nenhuma que vai testar no humano e não deu certo, né? Então vamos poupar os bichinhos, tadinho, né? E Luísa Mel tem todo o meu apoio, viu, inclusive. Seguindo aqui. Porém, ao entrarem, Billie é mordida por um animal raivoso que está sofrendo de um vírus desconhecido. Jovens fazendo merda, né, gente? É isso aí. Momentos antes da desgraça acontecer, né? A mordida tem resultados catastróficos em Billie, que começa a mudar sua personalidade. No entanto, ela começa a ficar raivosa e facilmente perde o controle de suas emoções. Com Jade ao seu lado, Billie tenta encontrar respostas para o que está acontecendo com ela e uma forma de parar. Eu sinto uma vibe meio Nezuko-chan. A Nezuko do Kimetsu no Yaiba e o anime, né? Será que a Billie vai ficar com um bambuzinho na boca? Enquanto ela e a Jade tentam resolver a situação, né? A Jade vai ser o Tanjiro, né? Será? Bom, assim, eu acho que a Billie não vai sobreviver, porque a gente não tem a ficha da Billie mais velha, né? Bom, não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Ou então a Billie vai desaparecer, vai aparecer na segunda temporada, se der certo, ou alguma coisa assim, né? Vamos ver. E aí a gente tem mais uma ficha aqui, que é de uma mulher chamada Evelyn, né? Que é mulher de 40 a 49 anos, personagem fixa. E aí a personagem está na faixa dos 40 anos e qualquer nacionalidade barra etnia. Vamos ver aqui a ficha da Evelyn. Evelyn Marcus, presta atenção nesse sobrenome, Marcos, Marcos é o James Marcos, lembra do James Marcos, então? É a filha do chefe de uma misteriosa corporação. Ela é dominadora, impiedosa e dúbia. Quando algo se complica na corporação, ela é chamada para resolver os problemas. E resolve de forma agressiva. Ela tem uma esposa e um filho, Simon, um atleta popular e estudioso de 15 anos, que já tem habilidades avançadas com computadores e hacking. No entanto, sua relação em desenvolvimento com uma das gêmeas de Albert alerta Evelyn de que há algo sob a superfície. Vamos fazer aqui algumas considerações a respeito da ficha da Evelyn, tá? Então, o sobrenome dela é Marcos, o que remete ao James Marcos. Pode ser só uma homenagem? Pode, tá? Pode não querer dizer nada. E fala que ela é filha do chefe de uma misteriosa corporação. Pode ser a Umbrella? Pode, mas também pode não ser. Pode ser uma organização rival, né? A gente está colocando aqui todas as possibilidades na mesa, tá, gente? Também pode ser que ela só faça parte da primeira timeline ali, né? Então, a gente está vendo que o filho adolescente dela, que tem habilidades avançadas em computadores e hacking, e ainda é um atleta, tipo, o garoto dos sonhos, né? Garoto perfeitinho, né? Ele está se relacionando com uma das filhas gêmeas do Albert, né? E a gente não sabe se a Evelyn e o Albert se conhecem, né? Então, vamos lá. Também a gente não sabe se o Albert, né? Trabalha de alguma forma com a Umbrella, ou se a Umbrella vai tentar roubar alguma coisa dele, ó. Ligações aí, né? Algumas hipóteses que a gente pode estar criando aí na nossa cabeça e especulando até a série sair, né? Oficialmente, né? Mas, de qualquer forma, ela é a filha do chefe dessa corporação. Então, ela pode ser a filha de um James Marcos da vida aí, né? Dominadora, impiedosa e dúbia, né? Tipo, dúbia é aquela coisa assim, é aquela personalidade que você não sabe se você confia muito, não. Porque a pessoa fica ali, né? Tipo, ah, não sei não, cara. Às vezes ela está bem, às vezes ela está meio mal. Não dá para interpretar muito bem, né? E diz que ela tem uma esposa, né? E um filho, o Simon, né? Eu já estou vendo que um monte de gente vai começar a reclamar porque ela tem uma esposa. Nossa senhora! Ela prefere uma pepeca a um, né? Já sei que um monte de gente vai reclamar disso. Gente, a Netflix também, a Netflix é super aberta em relação a essas coisas, tá? Mas, por enquanto, é isso que a gente tem, tá, gente? São essas fichas aí de elenco, tá? Que a gente está trazendo aí traduzidas para você. Se você quiser ler, vai lá no nosso site residentivodatabase.com para você ler na íntegra, com calma, essas fichas e colocar depois nos comentários as suas especulações. Uma outra informação, gente, que o site da Illuminard trouxe aqui é... Eles levantaram a especulação de que a série poderia ter ligação com o universo dos filmes do Paul Anderson e aquela saga da Alice que era protagonizada pela Mila Jovovich. Só que assim, gente, por enquanto, é tudo especulação. A única ligação que a gente tem entre os filmes do Paul Anderson e essa série da Netflix é que é tudo pelo mesmo estúdio que a Constante em Filme. Só. E, gente, particularmente, eu acho que não faz sentido. Sabe por quê? Porque nos filmes da Netflix a gente já teve o Albert nos filmes da Netflix. Olha que louca. Nos filmes do Paul Anderson a gente já teve um Albert ali. Então, não sei se faz muito sentido eles contarem como se fosse um... Sei lá, um... O Albert aqui, gente, nessa série da Netflix ele já vai estar com 40, 49 anos. Ele está na faixa dos 40, né? E aí, depois que o mundo já degringolou ele ia estar bem mais velho. Concorda comigo? Porque a Jade já está ali nos seus 28 anos, né? Então, ele já estaria bem mais velho. O Albert, no mundo apocalíptico dos filmes do Paul Anderson ele é jovem. Tudo bem, ele pode estar com vírus ou ele pode estar com vírus. Isso pode acontecer, né? Só que eu acho que a grande confusão que aconteceu aqui e isso é uma especulação minha é em relação a Evelyn Marcos. Eu acho que talvez role das pessoas estarem criando aí a ideia de que possa ser a mesma pessoa do The Final Chapter que era aquela Alice velha. Lembra que a Mila Iovovitch aparece velha? Só que no filme ela chama Alicia Marcos e não tem nada, nada a ver com a Evelyn Marcos pelo que a gente está lendo aqui. é só uma coincidência de que, na verdade, todas elas têm o nome Marcos, né? São filhas do... Possivelmente do James Marcos que remete ao virologista do Resident Evil Zero. E só. Eu acho que não... Eu acho que foi tudo uma questão de interpretação errada. Eu acho que a única ligação que tem mesmo é o mesmo estúdio que a Constantine Filme. Eu não acredito que vá ter uma ligação entre as duas histórias, não. Eu acho que são dois universos totalmente separados. E até uma especulação, um erro também que aconteceu, né? Na interpretação do que o Andrew Debb andou falando há algum tempo é de que ele teria se baseado nos oito jogos numerados. Então ele pegou, sei lá, ou do zero ao sete, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pra ele basear o seu roteiro e aí ele criar como se fosse a sua própria continuação da história, né? Então ele estaria criando a sua própria continuação da história. O que também não faz o menor sentido porque o Wesker não tinha duas filhas, não é verdade, Andrew Debb? Eu acho que você tá confundindo aí, amigo. E aí muita gente confundiu falando que a série seria canon. E não é. Não seria canon pros jogos. Ah, essa série live action vai ser canon dos jogos. Claramente a gente já viu que não é. Porque a gente tem essa tal de Evelyn Marcos aí que não tem nada a ver com a série, né, gente? Então não vai ter nada a ver, tá bom? Então de qualquer forma eu acho que isso não vai se confirmar e é só uma mera especulação e eu acho que rolou aí alguns mal entendidos, tá, gente? E uma última consideração que eu quero fazer aqui pra vocês é que eu entrei em contato com uma fonte minha que é muito confiável que já tinha me garantido a Caio Escodelário como Clarity Field no reboot, ó. mil e anos atrás, tá? E ele me confirmou a veracidade dessas fichas. Ele também me confirmou na época que a Hannah John Kemen já tinha até assinado, já era confirmado, tá, que ela seria a Jill também no reboot cinematográfico. Assim como o próprio The Illuminati conseguiu com exclusividade em primeira mão a informação de que ela estaria em negociações ainda. E aí depois a minha fonte confirmou que a Hannah realmente seria a Jill no reboot cinematográfico. Então, assim, pelo andar da carruagem tudo isso que eu acabei de ler aí pra vocês é real, tá? Real oficial. E claro, fiquem ligados aqui no Resident Evil Database porque qualquer novidade que tenha a gente vai lançar a notícia no site, a gente vai trazer vídeo aqui pra vocês. Então se inscreve no canal, ativa o tal do chininho, já deixa nosso site Resident Evil Database.com de tela inicial do seu computador, etc e tal. Coloca nos favoritos do navegador do celular pra você ficar bem informado sobre tudo. E claro, a gente sempre tenta apurar direitinho as coisas pra trazer a melhor informação pra vocês. Bom, comenta aí embaixo o que você achou dessas fichas desses personagens. Estão abertas as especulações, a temporada de especulações está aberta. então bota aí nos comentários as suas especulações, os seus chutes, o bingo da série, o que a gente pode ter, o que a gente vai acertar, o que a gente vai errar. Coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Comenta muito que eu quero ver a opinião de vocês também em relação a tudo que foi lido aqui. E não esquece que você pode apoiar o nosso trabalho aqui nas internets, nesse internetão de meu wesker, sendo um padrinho, em padrinho.com.br a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Você também pode se tornar membro do nosso canal aqui do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$2,99 por mês e também se tornando sub lá na outra plataforma de cor roxa que rima com suíte que eu vou pôr aqui embaixo lindamente pra vocês. Você pode assinar o Amazon Prime por R$9,90 por mês sendo que o plano anual é R$7,90 por mês. Além de ter todas as regalias do Amazon Prime você ainda pode dar o seu sub pra nós lá na plataforma e a gente tá com metas incríveis cada vez que a gente bate uma meta de subs. Então ó vai rolar até a zeratina de Fatal Frame 1 eventualmente. Então dê o seu sub lá pra gente. Já falei pra caramba esse vídeo já está enorme então eu vou ficando por aqui. um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau. Tchau.